Olá, meus viajantes e montaístas do Brasil e do mundo, como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Por aqui tudo tranquilo, pessoal, boa? Estou aqui no Parque Nacional Penedes Reis, vou fazer um treino aqui, tá? É um parque espetacular, galera, um dos mais bonitos do mundo e o único parque nacional de Portugal. Fica aqui na região norte de Portugal, entre Portugal e Espanha, uma parte na Espanha e também na parte da Galícia. É isso aí. Cacabral, as expedições sempre realizando as sessões, vamos para cima, galera. Aí, galera, olha só que parque incrível, ó. Agora é inverno, tá bastante, falei que deve estar aí uns zero graus, talvez. Olha só 9 da manhã, sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Vazio porque durante a semana as pessoas estão trabalhando e aí tem pouca gente. Parque, mas aqui é espetacular o parque, galera. Muito bonito. Bom, o trek de hoje vai ser um trek lá no Armida, treinamento que eu vou fazer. Já vim no parque, sei lá, umas 50 vezes aqui, eu conheço ele de quase salteada. Vou fazer um treinamento específico aqui. É isso aí. É, Cabral, as expedições sempre partindo para ser um contudo, galera. Bom, então aqui à direita, pessoal, Pedra Bela, que é um dos pontos mais turísticos aqui visitados, juntamente com a Caixa do Larado, que é espetacular também. Fica a 5 e 9 quilômetros. O Armida, onde eu vou, 11 quilômetros. E para o lado de Caixa é o lado mais para a Espanha. Portela do Onf, que é Portugal ainda, mas logo na divisa com a Espanha. Lá na Galícia e tal. Tem até um trecho lá que você pode fazer também o Santiago de Compostela. É, porque esse caminho não é considerável porque está muito mal sinalizado, mas dá para fazer também. E ali o Leontes fica no meio do caminho, que é o ponto mais alto. Aí, galera, aqui é o nisso da subida, então corta um caminho, pode subir para outro caminho também, mais para cima, mas eu prefiro por aqui. É mais íngreme e já vai mais direto, chega lá mais rapidamente. Olha só que bacana, todo o entorno, galera. Parque espetaculado, esse aqui é o parque. Esse aqui é o Parque Nacional da Peneda de Verência. Aí, galera, continua aqui, dia lindo. Como está aí em Portugal, desde que é da Argentina, sempre sol. Realmente esfriou, parou de chover. Porque no inverno chove muito aqui, mas está todo dia assim, azulzinho o céu. Sem nenhuma chuva. O que continua é assim, porque choveu muito em dezembro aqui. Em dezembro foi demais. Aí, galera, olha o visor. Montanha espetacular. Olha, a temperatura bem agradável agora. Agora é uma situação térmica boa aqui. Quando eu subi, aí acaba que não sente frio. Deve estar uns 5 graus. Olha só que vista bacana. Pessoal, olha só que legal. Então, olha, são mais de 10 da manhã, mas você vê que não é neve, mas tem um pouquinho de gelo aqui no chão, geada. Isso aqui é geada. Olha só que bacana. Quando eu vim aqui em janeiro de 2011, tinha neve. Essa parte está cheia de neve aqui, mas hoje está com uma geada. Aqui fica sombra. Você vê aqui, olha. Aqui, olha que legal. Então, a gente esfregou bastante aí nessa madrugada. Com certeza, bateu aí temperaturas de menos 5. Provavelmente. Olha que lugar mágico, galera. Caminha aqui para a Irmida. Aí vamos subir. Toca para cima. Hoje está bonito, hoje dá para subir. Mas, em vez, andando e passando foi complicado. Estava sempre fechado e com chuva. Agora está tranquilo. Você pode ver aqui, olha, gelo. Gelo mesmo no chão aqui, olha. Olha, congelou. Está até complicado, para até cair aqui. Até passar para cá para não cair. Olha, cheio de gelo. Então, realmente esfregou bem aqui de noite. Chegou bem. Bem congelado. Está igual a plaza de Mulas lá em Mendoza. Vamos lá com cá, água. Olha só que bacana. Então, vamos subir aqui. Bom, esse ponto aqui as pessoas fazem acampo aqui, porque é bonito. Dá para acampar. Vamos fazer uma barraquinha aqui em cima. Fica show. Então, as pessoas acampam aqui, de vez em quando. Agora é um período, assim, em fevereiro. Não é férias aqui na Europa. Então, realmente vazio. Olha só que bacana lá em cima. Muito tópico, muito bonito essa região. Olha que caminho mágico. Realmente é muito bonito. Bom, então vamos na subida aí para a ermida. Falta aí uns 5 quilômetros, mais ou menos. E olha que dia lindo também aqui em Portugal. Realmente tem feito dias espetaculares aqui. Aí, pessoal. Então, eu vou botar aquelas rochas lá em cima. Lá fica o cume. Olha só que bacana. O cume lá do... Do ermida, galera. Olha só que espetacular. Então, isso aqui é cheio de rochas. Olha só que bacana. No ponto mais alto lá é 1.300 metros, altitude mais ou menos. Pode ver todo o redor aqui. Tudo isso aqui é o parque. Tudo isso aqui é o parque da Pereira da Gereza. Muito bem. Estamos chegando já lá em cima. Ponto mais alto. Está perto já. Só subir isso aqui agora e chegar lá. É isso aí. É, cabral. As perdições sempre realizando seus sons, galera. Muito bem. Chegando já aí, galera. O cume aí do ermida. Tranquilo. O track tranquilinho de fazer. É só seguir o caminho das pedras. Como fala aí na gíria. Está vendo aqui essas rochas. Vai seguindo ela para você não errar. Não tem placa. Você segue o caminho das pedras. Assim como tem lá em Itatiaia, no Rio de Janeiro também. No parque Itatiaia. Rio Minas e São Paulo lá. Lá na Serra da Mantiqueira. Que tem também, chama lá de totens. Aí tem essas indicações. É só ir seguindo aí, tranquilo. Aí você chega lá no cume. Tranquilamente, sem problema algum. Aí, galera. Acabo de chegar aqui no topo. Você pode ver aqui. Tem as rochas aqui, pessoal. Escalo. Já foi ali em cima também. Olha só que bacana. Todo em torno. Esse dia ensolarado. Olha só que espetacular aqui. Aí, galera. O retorno agora. Olha só que espetáculo, gente. Olha só que espetáculo aqui. De parque. Nesse ponto aqui. No alto. Realmente uma vista privilegiada. Você pegar uma pontinha lá do Rio Cávado. Olha só que bacana. Lá embaixo. Lá. Muito bacana. Muito top aqui. Está vendo só, galera? O quanto que a Cabral Expedições proporciona a vocês. Fala cego. Vamos para cima, galera. Olha que vista espetacular. Aqui nessa rocha, ó. Olha só que bacana aqui, galera. Espetacular, ó. Muito top. Aqui de cima. Aqui no Parque Nacional da Peneira de Reis. Olha só que bacana, galera. Vamos para cima. Vamos lá. Vamos lá.